extraordinária de turismo e gastronomia da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Agradecer aqui a presença do vice-prefeito da cidade de Cordislândia, o doutor Moacir, muito obrigado, também o secretário de governo, o Adriano, muito obrigado, e também ao vereador Rodrigo Machado, muito obrigado, e o Kaique também, muito obrigado pela presença de todos vocês. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Presentes conosco, o nosso deputado, professor Cleiton, presencialmente, e remotamente nós temos o nosso deputado, Fernando Pacheco, nosso vice-presidente, e também o nosso deputado, Gustavo Mitri. Muito obrigado aí aos nossos nobres deputados. Bom, essa reunião destina-se, então, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Essa presidência informa que fará a leitura dos requerimentos que serão submetidos à votação em bloco. Se algum parlamentar não estiver de acordo, por favor, se manifestar. Não houve manifesto sobre a mesa, os seguintes requerimentos de autoria deste deputado Mauro Tramonte. Para tanto, eu passo aqui a presidência ao nobre deputado professor Cleiton. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, todos os convidados aqui. Passo a palavra para o deputado Mauro Tramonte para a leitura dos requerimentos. Obrigado, senhor presidente. O deputado Mauro Tramonte sobrescreve, nos termos do artigo 100, do regimento interno, solicitando que seja encaminhado ao diretor-presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, pedido de informação sobre o Fundo de Assistência ao Turismo, o FASTUR, gerido por esta instituição e seus últimos históricos, históricos de movimentação de recursos, incluindo suas fontes de arrecadação e despesas. Isso aqui é para a gente ter informação, senhor presidente, junto aí ao nosso BNDES, de Minas Gerais, aqui, sobre como é que está a situação aí do Fundo de Assistência ao Turismo, o FASTUR, que eles gerem, e nós queremos saber, histórico de movimentação. Bom, desculpe, BDMG, isso, BDMG, do deputado Mauro Tramonte também, requerimento que seja realizada audiência pública para debater sobre a relevância do mototurismo para o nosso Estado, e também fazer homenagem ao dia do motociclista. Nós recebemos várias manifestações aí dos motociclistas, porque dia 27, né? O que é, Carina? O dia 5, Carina? O que é o dia do motociclista? Qual que é mesmo? 27 de julho, né? Dia do motociclista. Do deputado Mauro Tramonte, requer que nos termos artigo 100, enfim, seja realizada audiência pública para debater a necessidade de fortalecimento e valorização dos circuitos turísticos mineiros diante da retomada das atividades do setor de turismo em nosso Estado. Do deputado Mauro Tramonte, que seja formulado o voto de congratulações com a Fazenda Irarema pela conquista da medalha de ouro no concurso Azeites de Oliva na Itália, denominado Ivo IOOC, Ivo IOOC Internacional Olive Oil Contest 2021. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao senhor Maurício de Carvalho Dias, com a Padre Henri Moton, em Poços de Caldas, Minas Gerais. O deputado Mauro Tramonte, requer no artigo 100, que seja realizada audiência pública para debater a necessidade de restauração e fortalecimento do Fundo de Assistência ao Turismo, o FASTUR. Primeiro nós estamos aqui, deputado Cleito, deputado Fernando, deputado Aymitri, nós estamos primeiro solicitando um requerimento que possa nos informar as movimentações junto ao FASTUR no nosso banco, aí, no Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. E nessa nós queremos aqui debater, em audiência pública, a necessidade da restauração e fortalecimento desse Fundo de Assistência, que hoje nós não sabemos como é que está esse fundo. Nós não sabemos se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se foi gasto, se não foi gasto, o que foi utilizado, o que não foi utilizado, se tem valores em conta, se não tem. Nós não temos praticamente informações disso. Então, por isso, nós estamos pedindo não só a informação, como também aí uma audiência pública que é muito importante nesse sentido. É só isso, Sr. Presidente. Vamos colocar, então, os requerimentos em votação, cada um por sua vez, pelo processo nominal. Como vota o deputado Gustavo Mitri? Abriu o seu áudio, deputado. Ainda fechado o áudio, deputado? Enquanto o senhor resolve, como vota o deputado Fernando Pacheco? Ativou agora. Deputado Gustavo Mitri, seu áudio está ativado. Boa tarde a todos. Meu voto é favorável, professor Cleiton. Muito obrigado, deputado. Deputado Fernando Pacheco, nós não conseguimos ouvir também, deputado. Tira do fone, deputado. Esse fone, senhor, não está funcionando, não. Também muda esse fone, senhor. Agora estamos ouvindo bem baixinho, mas... Como vota o deputado Fernando Pacheco? Está não. Está não, deputado. Saiu não. Desconecta o fone aí, Edu. Está sempre o Z. Está desconectado, né? Tirou o plugue aí também? Isso. Vai esconder, então, deputado. Como vota o deputado Fernando Pacheco? Faz o sinal aí. Faz o sinal, sim ou não? Igual no Império Romano, assim ou assim? Assim. Beleza. Então, voto sim, deputado Fernando Pacheco. Como vota o deputado Mauro Tramonte? Sim, senhor presidente. Professor Cleiton também vota sim. Estão aprovados os requerimentos. Devolvo a direção dos trabalhos ao nosso presidente, deputado Mauro Tramonte. Obrigado, senhor presidente. A presidência recebe os seguintes requerimentos para a posterior apreciação. Bom, eu gostaria de passar a palavra aos nossos deputados. Primeiramente, deputado Gustavo Mitre gostaria de usar aí a palavra nessa comissão, à sua disposição. Tudo tranquilo. Apenas dar boa tarde a todos e que tenhamos um bom trabalho e que a partir da semana que vem todos tenham um bom descanso para retomarmos com força total a partir do mês de agosto. Uma boa tarde a todos. Obrigado, deputado. O vice-presidente dessa comissão, deputado Fernando Pacheco, palavra de V. Exª. Vamos ver se consegue. Não sai. Não está saindo. Nada. Não tem nem para o Z, só tem a sua feição aqui. Eu cruzei e não sai. Você ativou o... Está ativado? Está danado. Não sai mesmo não, viu? É, algum problema, não é? É de lá para cá. É. Talvez se você sair e entrar novamente, Fernando, estou me informando aqui a técnico, você consegue sair e entrar novamente, a gente aguarda você. Enquanto isso, eu passo a palavra ao professor Cleiton. Deputado Cleiton, a palavra é a vossa excelência. Se o senhor quiser sair, deputado Fernando, você entra e reativa de novo, pode ser que seja isso. Pois não, professor Cleiton. Obrigado, presidente, demais deputados, deputado Gustavo Mito, deputado Fernando Pacheco, nossa consultoria aqui, pessoal da TV. Uma grande alegria, estamos aqui retomando os trabalhos dessa comissão. Saudade de forma especial dos nossos convidados nessa tarde, ao vice-prefeito Moacir de Kurdislândia, ao Caíque, que é secretário de Turismo, Lazer, Cultura e Esporte, são quatro áreas numa só secretaria, ao nosso Rodrigo, da farmácia, vereador, e também ao querido Adriano, que é o secretário de governo da cidade de Kurdislândia, município lindeiro do importante Rio Sapucaí, do nosso querido sul de Minas, e nós estávamos conversando exatamente sobre a revitalização do turismo ali. Bom, deputado, eu vou ser breve para dizer apenas que nós tivemos uma grande conquista, que foi a retomada dessa comissão de turismo e gastronomia, comissão extraordinária, mas que eu sei que, como eu, o senhor também é um entusiasta, para que nós consigamos transformar essa comissão numa comissão permanente, já que se tornou urgente, se tornou uma necessidade, essas duas áreas, turismo e gastronomia, serem revitalizadas, fortalecidas, e acho que essa comissão, ela terá um papel importantíssimo. Eu me lembro que na primeira reunião, o senhor já nos presenteou com uma série de audiências públicas, de temáticas importantes, e eu quero dizer que nós teremos um segundo semestre de muitos trabalhos nessa comissão, mas, ao mesmo tempo, esses trabalhos, eles são necessários, porque os setores aguardam a nossa manifestação, o que os setores aguardam também para serem ouvidos nessa casa, para que nós busquemos alternativas e meios para contrariarmos todos os prognósticos que dão conta de que o setor do turismo e da gastronomia seriam os últimos a se recuperarem economicamente. Creio que essa comissão tem, assim, então, um papel significativo, importantíssimo, para que nós possamos ajudar os setores nesse momento tão complicado na história que nós vivemos, um momento de pandemia, mas a verdadeira, na verdade, se tinha aquele discurso lá, que era um discurso de imunidade de rebanho, de se deixar contaminar pelo vírus, um discurso que caiu por terra, porque é negacionista, é anticientífico, nós estamos vendo o que está acontecendo, uma verdadeira imunidade de rebanho por causa da vacinação, e nós esperamos que esse aceleramento da vacinação possa nos levar... E nós estamos te ouvindo também, deputado, agora nós estamos te ouvindo. Ah, agora sim, vou trabalhar o teste, desculpa. Sem problema, mas é bom que, apesar da linha cruzada aqui, o problema aí foi resolvido. Por isso que a nossa consultoria é boa. Dá certeza. Sai e entra de novo. Então, só para encerrar aqui a minha fala, creio que nós temos tudo nessa comissão para ajudarmos o setor. O senhor sabe, deputado Mauro Tramonti, deputado Gustavo Mito, deputado Fernando Pacheco, quanta gente sofreu nessa pandemia? Quantos fecharam as portas? Mas eu tenho certeza que essa comissão é um alento, é uma esperança também de muita gente, e é por isso que eu peço que nós tenhamos o descanso nessas duas semanas, que são, aliás, que é um descanso merecido, mas que Deus possa nos dar a sabedoria, a graça de voltarmos com tudo e voltarmos para ajudar a geração de emprego, a geração de renda nesse Estado, porque muitas famílias dependem do turismo, da gastronomia, é muita gente que espera, no setor de eventos, por exemplo, a retomada da normalidade. Então, é prazer fazer parte dessa comissão, prazer ser presidido por esse fenômeno aqui da comunicação mineira e, ao mesmo tempo, um parlamentar que consegue ser exemplar aqui para nós, que consegue muito bem conciliar as duas atividades, eu sou testemunha de que o deputado Mauro Tramonte é um deputado batalhador, trabalhador, incansável, nunca deixa de participar das nossas reuniões, mesmo tendo também a sua outra missão, que é a missão de levar comunicação de qualidade ao povo mineiro. Então, muito obrigado. Obrigado, deputado professor Clayton. Talvez a gente pode arriscar aqui que seja o maior entusiasta mesmo da nossa comissão, igual o professor Clayton, é difícil. É difícil, é um batalhador, principalmente pelas causas aí do pessoal que está no sul de Minas, sofrendo, é um eterno lutador referente aí às águas de Furnas, que não abre mão, que luta mesmo por várias dezenas de municípios e tem a nossa admiração também. Vocês podem ter certeza disso, viu, professor? Podem ter certeza disso, pelo trabalho que faz. O senhor já é reconhecido desde o primeiro dia, quando se pronunciou sobre isso aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que a gente tem as notícias do sul de Minas, elas chegam até a gente. Você pode ter certeza, o senhor tem todo o reconhecimento do trabalho que o senhor está fazendo. Nosso vice, querido Fernando Pacheco, agora sim, chegou para falar e para dar o recado. Pois é, se eu tivesse a expertise do Mauro Tramontes, esse problema de áudio não teria acontecido. Mas, deputado Mauro Tramontes, eu quero ratificar e reiterar o que o professor Clayton disse, deputado professor Clayton, acho que não tem uma pessoa, assim, mais adequada e mais certa de estar na presidência dessa comissão que vossa excelência, porque, assim como você disse, professor Clayton, eu percebi desde o primeiro momento da sua presença a sua identidade com essa questão do turismo, da cultura e da gastronomia, e participei de alguns eventos e pude ver que vossa excelência trata o assunto não só com muita maestria, mas também com muita identidade, de falar com propriedade desse assunto, que hoje é um assunto de comissão extraordinária, mas que, com a reputação de vossa excelência, com a presença do deputado Gustavo Mitri e também do professor Clayton, e somo força a vocês, nós temos que lutar para transformar essa comissão em permanente, porque é um assunto muito ligado ao nosso Estado desde sempre. Eu não falo só pela comida mineira, não, eu falo pela cultura mineira, pelo cidadão mineiro, pelo turismo que Minas Gerais promove, com variedades possíveis de turismo em todos os sentidos, no Caraça, lá no sul de Minas, na Lagoa de Furnas, aqui na Zona da Mata, nós temos também, e Bitipoca, nós temos no norte de Minas, muita área do São Francisco, das Carrancas, e temos também no Triângulo Mineiro muitos eventos e festas, assim como também na região central, então, nem podemos deixar de mencionar. Mas eu queria trazer para um pensamento da vossa excelência, presidente e dos demais deputados que fazem parte da comissão, uma ideia que eu tenho, até para virar um projeto de lei, que eu já poderia ter redigido, mas eu acho que ele seria melhor se ele fosse da comissão, e eu me proponho a dar a iniciativa a esse projeto de lei. Mas antes disso, eu acho que a gente podia fazer uma audiência pública. Eu falo, presidente Mauro Tramonte, das festas de exposições agropecuárias, que são, assim, na minha região, no meu convívio aqui, a maior festa que nós temos regional, de ter todo ano, nesse período do inverno, essas festas agropecuárias de exposições. Me lembro de grandes shows ser vistos gratuitamente por essas festas, onde o pobre poderia ver um show de uma celebridade, onde nós experimentamos gostos e prazeres de outras coisas, como a comida, a dança, o folclore. Então, eu queria, em conjunto com todos vocês, propor uma audiência para, não só exaltar as festas agropecuárias, mas também para ela voltar com prioridade para o cenário dos eventos, e, em função disso, a gente celebrar um projeto de lei, fazendo das exposições agropecuárias, um momento de relevância do nosso Estado, como um projeto de lei que trata como relevante importância para o Estado de Minas Gerais, as festas agropecuárias e os festivais que elas fazem junto, o festival leiteiro, da fruta lá, padrão daquela região, do alimento que também tem em Tiradentes, tem aqui em Piacatuba, a gente criar essa organicidade para esse tipo de evento da agropecuária e das exposições, porque isso aqui na Zona da Mata é a maior festa, assim, de consenso, que nunca falta, todo ano tem. Faltou por causa da pandemia, não teve esse ano também, mas eu acho que é uma pauta bacana para a audiência, posso fazer o requerimento, mas eu queria, sim, que fosse a muitas mãos, as mãos de nós deputados dessa comissão e de outros também, porque eu acho que dá uma objetividade para a gente buscar uma iniciação, uma indução para abranger tudo, não só também as festas de exposição, festivais, como eu disse, e também eventos que eu até posso não ter, assim, igual a Cavalhada, igual a danças e folclore, que são da folia, que V. Exª fez um projeto de lei maravilhoso sobre as folias, as charolas que nós temos aqui, o bate-pau. Então, eu acho que, no entendimento geral de exposição agropecuária, seria, sim, um contingente de pessoas que iriam ser beneficiadas e a gente estaria chancelando esse evento como de relevância para o Estado. E aí eu devolvo a palavra para a V. Exª, para deixar a cargo da direção da presidência agendar no melhor momento ou nos possibilitar, assim, a uma questão de programação melhor, para também a gente não sair atropelando, de repente, um planejamento que já existe, que a gente não está encontrando pessoalmente. Às vezes, a gente perde um pouco desse costume de reunir nos gabinetes e alinharmos fisicamente o que nós pretendemos. Mas, dessa forma, eu faço virtualmente para a gente criar até esse compromisso presencial. É só me chamar que eu vou aí e a gente se reúne para poder organizar, de forma objetiva, ações efetivas para o turismo e a gastronomia, presidente. É assim que eu gostaria de falar e fazer as minhas colocações. Muito obrigado, presidente. Nobre vice-presidente Fernando Pacheco, seguinte, como V. Exª que deu a ideia, se o senhor aí já autorizar, nós já vamos fazer o seguinte, a gente vai pedir aqui para fazer imediatamente esse requerimento para que todos possam assinar e já dar o coro aqui, a gente já aprovaria hoje, e depois dar tempo para que todos depois procurem aí os contatos com os convidados para futuramente, quando a gente voltar de um recesso, a gente já fazer, então, essa audiência. Se V. Exª já concordar e se os demais deputados concordarem, a gente já faz a votação aqui agora. Professor Cleiton? Olha... De acordo, Fernando Pacheco, Mitri, tudo de acordo? Podemos? De acordo. Se quiser ter uma formalidade, eu peço a minha assessoria também para fazer de acordo com os consultores, mas dessa forma eu acho muito mais prático e também mais institucional. Eu prefiro assim, se for possível. Ok, então, vamos votar em votação. Senador, Sr. Presidente da Comissão de Turismo e Gastronomia, os deputados que subscrevem e requer a V. Exª nos termos do artigo 100, que seja realizada audiência pública para debater a relevância das festas e exposições agropecuárias e as demandas dos setores envolvidos em sua realização. Em votação, como vota o deputado professor Cleiton? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Fernando Pacheco? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Mitri? Está mudo. Pode fazer um gesto, então, por favor? Pronto. Eu, deputado Mauro Tramonte, voto sim. Está aprovado, então, a gente vai depois fazer as demandas aí para convite, esse tipo de coisa. Dá tempo que todos possam aí poder fazer os convites para as pessoas que estejam aí dispostas a estar conosco nessa audiência pública. Um abraço, Fernando Mitri, eterno defensor da Zona da Mata Mineira, o rei da Zona da Mata Mineira, viu? Fernando Pacheco. Obrigado. Fernando Pacheco. Obrigado, Paulo. E o Mitri, o rei lá do Centro-Oeste também. Porque todo mundo é rei de alguma coisa aqui, né? Bom, gente. Verdade. Muito obrigado a todos. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, eu termino a laboratoria da ata e encerro os trabalhos. Nós estamos terminando aqui, professor. A gente volta no dia 3, né? Se Deus quiser, de agosto, com muito mais força, muito mais determinação. Acho que todo mundo precisa de descanso, precisa renovar as energias, que todos tenham aí muita paz, muita saúde, com a força de Deus. E mesmo estando em recesso, todos nós, com certeza, estaremos trabalhando e junto com a nossa comunidade mineira, com certeza disso. Um abraço a todos. Muito obrigado. Obrigado.